Eu fui no nosso grupo de conversa sobre como vai ser o 360 e falei, olha, aparentemente tem essa decisão do STJ que é muito importante para o governo, foi travada lá pelo André Mendonça no Supremo, mas eu não entendi nada, só sei que vale bilhões, então eu falei, alguém vai ter que explicar, o Naco ou a Renata sobrou para ele. Mas é complicado, porque tem um monte de sigla, um monte de letrinha, mas o conceito da história é simples, o que acontece, a equipe econômica estava reclamando de muitas empresas que têm benefícios nos estados, nos vários estados brasileiros, isso fazia com que elas ficassem livres de pagar uma parte do imposto federal. Eu vou mostrar num exemplo prático aqui, a gente tem um exemplo de uma empresa, por exemplo, que deveria pagar um milhão de reais em ICMS, ICMS é o Imposto Estadual. Aí aquele estado, por algum motivo lá atrás, deu um benefício para essa empresa, ah, eu te isento aqui um pouquinho, eu vou desonerar isso daqui, ao invés de um milhão, ela passa a pagar 800 mil reais de ICMS naquele estado. Essa empresa teve um benefício de 200 mil reais. Onde é que ela coloca esse negócio aqui, 200 mil reais? Isso daqui vira lucro. Aí o que estava acontecendo, Dani, é que as empresas colocavam numa rubrica lá do balanço das empresas e não pagavam imposto. Isso daqui é um lucro que era isento dos impostos federais, tipo imposto de renda. E a decisão ontem, lá no STJ, diz que estes 200 mil reais são sim sujeitos ao pagamento de imposto de renda da pessoa jurídica, ou imposto de renda das empresas, ou CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Então, esses 200 mil que estavam livres do ICMS vão pagar imposto. O governo estima que esta medida, só esta medida, pode aumentar a arrecadação em pelo menos 45, 50 bilhões de reais por ano. Tem conta muito otimista que fala em 90 bilhões de reais. A Dade, que está caçando moedinha para melhorar a situação das contas públicas, comemorou muito esta decisão, porque tira uma das várias discussões jurídicas sobre os tributos e, neste caso, o governo foi o vencedor. Por isso, a Dade comemorou Deijon, comemora Deijon dessa história. E aí, o André Mendonça no Supremo foi lá e, no meio do jogo, tentou fazer... Para, 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 para. Meio Kleber. Como é? Kleber. Nosso colega apresentador. Kleber. João Kleber. João Kleber. Obrigada. Para, 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 para. Será que vai dar e tal? Então, aí ele foi lá no meio do Supremo, só que o que acontece, né? E o ministro, se eu sei, o ministro sabe. Quando o Tribunal Superior inicia um julgamento, você não pode interromper esse julgamento em andamento. Você devia ter dado a decisão antes. A sessão, né? Exatamente. Exato. Então, continuou normalmente e deu a vitória para o governo. Mas ele está lá, né? Com uma... Ainda tem um problema para resolver no STF, mas o governo parece estar confiante. Está bem confiante. Agora tem um limite para prazo de vista no Supremo, então, assim, não dá para segurar indefinidamente o cargo, ou, desculpa, o caso. Sim. Em algum momento vem novidade daí. Mas eles estão convidados porque essa vitória aqui foi de 9 a 0. Então, teve uma leitura muito consistente do ponto de vista jurídico tributário, de que as empresas que estão se beneficiando disso precisam pagar o imposto. Por que que eu me arrisquei? Porque, assim, de todos os tribunais, o STJ, para mim, é o que tem o juridiquês mais castiço. Os ministros do STJ, eles gostam de falar muito difícil. Aí era um julgamento do STJ sobre direito tributário. Aí eu falei, não, irmão, deixa para quem entende, entendeu? Eu já carrego muita pedra sozinha, essa fica com o Nakagawa. Valeu, querido. Quer companhia? Não foi tão complicado assim. Não foi tão complicado assim. Não, não foi. Por quê? Porque você é tudo, né? Ah, espalha, é você. Está vendo? Você quer companhia? Para? Para sair. Ah, então vamos. Eu vou fazer uma pausa e volto em instantes.